E fala aí, meus refusos! Estou de bora com vocês, dessa vez com um microfone novo. Então, se o áudio soar diferente, minha voz estiver um pouco diferente, ou vocês vão ouvir meu teclado, eu acho, você deixa o feedback aí embaixo, eu quero saber se está melhor, se não está, para eu poder ir configurando ele conforme os vídeos estão passando. Mas, de qualquer forma, vamos ao que interessa! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cluster Truck, porque diabos eu estou de volta nesse jogo, eu não faço ideia! Se você perdeu a primeira série do jogo, quando ele estava na fase de Alpha, vai ter um braguetinho aqui em cima, você clica ali, que vai ter os dois vídeos da fase Alpha dele. Lembrando também que eu devo streamar esse jogo em twitch.tv.v7tv, eu tenho feito lives de segunda a quinta, a partir de meia-noite, ou uma hora da manhã, de qualquer forma, vai lá, twitch.tv.v7tv, que vocês vão poder acompanhar as coisas por lá. E eu também tenho lançado os vídeos do canal por lá, que eles agora têm uma plataforma de upload. Então, sai aqui e sai lá ao mesmo tempo, você decide por qual plataforma você quer ver! Mas, de qualquer forma, vamos lá! Agora o Cluster Truck lançou, eu paguei o jogo, comprei o braguetes, e ele agora tem uns bagulho extra, que são as habilidades. Conforme você ganha pontos, você pode dar unlock. Você vê que eu já joguei um pouquinho, mas foi só para poder testar o jogo, poder gravar ele um pouquinho, testar e tal. E ele tem algumas habilidades interessantes, tipo o Grappling Hook, o Truck Buster, que você dá um boost de move speed no caminhão embaixo de você, o Tracker Flea, que eu quero muito testar, mas é cara pra caceta, e o Disrespect Blink, tá ligado? Que ele te dá um teleporte. Sendo que você pode ter um movimento e uma utility ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso spawnar um caminhão, tem o Time Slow que foi que eu usei antes, que eu provavelmente vou pegar, eu acho uma habilidade muito, muito boa. O Back Truck, o último caminhão que você... Eu não sei, não entendi. Truck Solute Zero, você congela tudo, interessante. Epic Mode, make the game super epic, all points are double while in Epic Mode, ok. E o Super Truck, Super Truck, Super Truck, Super Truck, tá, ok. Vamos embora pro jogo. Vamos lá então, Campanha. Lembrando que agora tem mapas customizados, e se você fizer um mapa customizado, me dá o link aí embaixo do Steam Workshop, que é pra eu poder jogar, e ficar com raiva, e te xingar, e querer te matar. Mas vamos lá, tem então o basicão, primeira fase, ando em linha reta, aquela coisa bacana. Eu tive que ajeitar um pouquinho a sensibilidade do Mausa, porque vai variar o Cluster Truck. Tem uma sensibilidade mongol, vocês já sabem disso, isso aí não é novidade. E eu peguei já, tem um sprintzinho, pra quem não sabe, você pode pular um pouquinho mais rápido utilizando o sprint. Então, o básico do jogo é esse, sem contar o básico do jogo, você fica puto com ele, porque é o que acaba acontecendo sempre. Os caminhões já estão ficando loucos, já estão batendo um no outro, eu tô tentando chegar rápido pra ganhar bônus points, pra quem sabe já liberar a primeira habilidade. Tem lá a habilidade de super salto, tá? Mas eu não vou pegar ela primeiro. A habilidade... Ai, demônio. A habilidade que eu vou querer... Ih, caralho, fiquei sem caminhão. O que eu vou pegar primeiro, eu acho que é o Jetpack. Eu tava dando uma olhada no que o Jetpack faz em game, e eu achei uma habilidade deveras interessante. Já começou ruim o negócio pra mim, né? Caminhãozinho, vamos fazer o favor de passar... Eita, 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 diabo. Passar pro lugar certo. Olha como é que ele vai. Tá coçando a perna, tá coçando a perna. Eu preciso chegar pro lado, que a câmera tá me cortando aqui nesse negócio. E ele agora tem um, tipo, só dos amigos. Só que eu acho que eu não tenho amigos jogando esse jogo. Eu tenho amigos? Tem, eu tenho alguns amigos, mas acho que não tem ninguém jogando esse jogo. Eu ganhei lá o Leader of the Pack, porque eu sou o primeiro do score dos amigos, mas... Eu me senti meio lonely agora. Eita, que eu encostei no chão ali, mas tá bom, seu jogo disse que não. Ueba, ueba. Tá bom. Easy game, easy life. De repente, ver quando é que vai liberar as habilidades. É 25 mil pontos o que eu quero, então eu imagino que eu vou demorar um pouquinho pra pegar. Só que eu acho que eu vou pegar o slow primeiro. Eu tô na dúvida, na real. Ai, esse jogo tem muito palavrão, viu, gente? Porque chega num ponto que ele fica meio frustrante. Ele fica meio... O caminhão do outro cara é na parede, caminhão. Eu vi você. Eu vi você ali. Ele fica um pouquinho... Como é que eu vou dizer? Ele pega um pouquinho no seu calo. Ele pega um pouquinho no seu pé. Ele é um jogo que ele não gosta de você. Ele não tá aqui pra te ver feliz, tá ligado? Ele tá aqui pra ver você sofrer, pra ver você suar. Pelo menos até então eu tenho passado bem das fases. Eu já joguei o jogo antes, então... Eu imagino que eu tenho alguma vantagem nisso. Diabo, pra quê que eu fui falar? Achei rude. Falando em rude, galera, pra quem não sabe lá no Twitch, existe o subscriber. Quem der sub lá no canal, você garante... Ai, tem pedra caindo no meu caminho. Você garante uns emotes. Show de bola. E um dos emotes, né, que eu atualizei lá, que eu adicionei, fui eu morrendo no chão. Na verdade, foi o barra rude. E o emote com o da sentinela, porque quem conhece as lives sabe que eu não lembro trocar a porcaria da sentinela. Eu nunca lembro de trocar o trinket. Aí tem o trinket vermelho, que é pra vocês spamarem no chat, se me lembrar ainda. Eu acho que foi mais egoísmo da minha parte adicionar esse emote. Mas tudo bem, quando a gente chegar a 25 subscribers, libera mais dois slots. Então tá tudo show de bola. Eu errei esse caminhão? Não, não errei esse caminhão. Beleza, vamos lá, diabo, 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 essa volta! Esse jogo, ele começa a te sacanear, tá ligado? Você acha que vai ter um caminhão, e aí não tem um caminhão. Porque a vida dos caminhoneiros, ela é uma vida incerta. Então você nunca pode contar com um caminhão no bolso e dois vão... Eita, no, que tem caminhão vindo do outro lado agora! É uma vida muito incerta, tá ligado? Sabe aquele negócio de não conte com o ovo da galinha? Não conte com o caminhão da galinha. Eita, eita, eita! Tá, parceiro. Show, quanto que eu tenho no total? Vamos ver. Ele dá o meu score total? Mil e quinh... Quatorze mil. Eu preciso de mais dez mil porque eu quero. Vamos lá. Dez mil pontinhos. Mais dez mil pontinhos, nós vamos ser pessoas muito felizes. Que vão ter um jetpack, porque eu acho que jetpack... Sempre é uma coisa feliz, independente do jogo, tá ligado? Eita! Eita! Sobe! Ih! Peraí, peraí, peraí! Não! Olha lá em cima! Aí eu passei. Pode ser por baixo. Fica aí um aprendizado de vida. Uma lição assim. Go to the shop. Essa que é que eu posso pegar. Eu já poderia pegar essa daqui, que é o Double Jump, ou então o Air Dash. Eu quero isso. Eu quero uma vinte e cinco mil. Eu posso pegar o Slow, cara. Eu vou liberar o Slow. Que é o Utility. Que eu já usei ele antes. Então eu sei mais ou menos o que ele faz, tá ligado? E aí... Eu tô meio gripado, tá? E daí eu vou juntar pra pegar o jetpack. Mas eu não acabei de jogar essa fase. Tá bom, eu jogo de novo. É mais ponto. Desculpa, jogo. Ah! É uma coisa muito chata. Quando você vai pensando na sua vida. E aí você acha, tipo... Ah, não. O caminhão... O que aqueles caminhões estão fazendo indo pro outro lado? Essa é a real pergunta. Ih! Dedicar a caparede, mas completei o level. Eu tava lendo. Ah, e começou. Isso aqui... Esse aqui não tinha no beta, tá ligado? Mas... Ok. Vamos lá. Eu acho que tá show! Não tá show. Não tá show. Não tá, não tá. Não fechou comigo esse negócio. O bagulho não gostou de mim. Caminhão. Caminhão. Você consegue. Vai, você consegue. Eu tenho fé em você. Eu vou ter fé no seu amigo. Porque você eu não posso mais ter uma fé. Mas pelo menos... Olha! A proeza liberada foi derude. Isso é um sinal. Subscribe no V7. Já? Já entendeu, né? Pegou aí que foi um sinal. Vamos lá pro mundo 2. Florestinha. Eu planejo nesse vídeo fazer até o mundo 3. Eu acho. Ai! Ai! Doeu, viu? Já começaram a botar agora o pau na minha cara. Não, pera. Isso ficou meio ruim. Desculpa. Foi meio rude. Cadê o caminhão? Ai, meu amor. Tacanagem, hein? Tacanagem esse negócio aqui. Ah! Ah, diabo! Eu começo a ter dificuldade nos level mais imbecil, né? Vocês percebem. É tipo a parada mais idiota. É pular um tronco, tá ligado? Eu tenho dificuldade. Imagina. Ok. Vai que você consegue. Ah, ó. Fui pro caminhão da frente. Vai, caminhãozinho. Faz a curva. Faz a curva. Vai. Ó, curvinha, curvinha, curvinha. Não, não. Não bate nesses outros caminhões, não. Você sabe lidar o seu próprio caminho. Você é um homem já formado, caminhão. Você sabe fazer de tudo um pouco. Você é um caminhoneiro. Você é o cara que vive da estrada. Você é um cara que vive bem. Eita, no. Troquei de lane na parada. Tinha que botar a seta, hein? E, 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 e. Hum, blá, blá, blá. Eu me dei tão bem na primeira, né? Achei que eu fosse zerar a fase de primeira, mas não. Eu tenho que mongolizar. Sempre. Always. Eita, não. Ih, cara. Eita, porra. Os caminhões fizeram furduncia ali. Como já diria o Junk Rats no Overwatch. Eita, porra. Complicado esse negócio aqui. Não dá pra ser assim a vida. Não pode, cara. Você uma hora tá em cima, outra hora os caminhões tão por baixo. A vida é uma caixinha de surpresa. Já diria Joseph Clinton. Vamos lá, level 23. Não, 2.3. Eita, vamos. Ih, carai. Que porra é essa? Não, não. Que porra é essa? Ok. Tem coisas na vida que você só aceita. Caminhão flutuando nesse jogo foi uma. Ah, tão perto, mas tão longe. Vamos lá. É bom que eu acumulei uns buffs de air dash. Ah, acho que é o meu unibody, eu também. Eu tô vendo que esse negócio não vai ser feliz pra mim. Tem pessoa que tem um final feliz na vida todo dia, tá ligado? Eu tenho uma bosta na vida por dia. Não. Não. Sobe. Ah, moleque! Passei! Deu ponto pra caceta! Porque eu peguei... Aí, dá pra farmar ponto nessa fase, hein? Tá ligado? Dá pra... Como é que o maluco faz em zero, tá ligado? Não existe isso. Tudo bem que eu... Tem que ter 5 mil e caralhada, mas é tipo... Pera aí, né, gente? Gente, em zero, vocês também estão de palhaçada com o V7. Eita, aqui tem um quebra-mola ali, ó. Tá que nem a rua da minha casa. Você acha que não tem quebra-mola? Mas tem uns quebra-molas trolando. Quando você menos espera. Sabe aqueles quebra-mola aqui de noite? É complicado, tá ligado? Porque você não consegue enxergar nada. Pois é. Já perdi um fundo de carro, assim. Olha como vai. Não, não, não. Tem que ter um pau, né? Pra dar de cara comigo. Porcaria. Ah, vamos lá. Na moralzinha. Eu tenho visto muito Luke Cage. Aí eu lembrei do Sweat Jar, tá ligado? Swear Jar. Não é suete, animal. É tipo... É xingamento. Não é suor. Eu lembrei do negócio. Eu pensei assim. Caso toda vez que eu falasse um palavrão, eu tivesse que pagar um real. Pois é, né? Ia tá ruim a situação pra mim. Eita! Eita! Fui quase épico. Bota... Bora comentar aí. Hashtag quase épico, tá ligado? Não fui épico. Mas tava quase lá. E nesse caminhão... Olha só como é que salva, né? Olha como é que o bagulho salva. Agora tá começando a fechar o levelzinho um pouquinho mais rápido. Daqui a pouco eu vou ter meu jetpack. E aí, vocês que tão rindo aí de mim, vão ficar na moralzinha. Porque aí eu vou poder... Aê! Eita, cuzão! Caraca, como é que passa daquilo? Eu não tenho salto duplo, não. Não ainda. Quer dizer, nem devo ter, que eu vou pegar jetpack. Ah, vocês, 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 vocês. Isso. Não, não bate na pedra, não, amigo. Não bate na pedra, amigo. Se você bater na pedra, dá ruim. Não é pedra letícia isso aqui, não. Quem pegou a referência, comenta aí embaixo. Peguei! Não, não bate, não. Não bate, não. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Ó, ó, ó. Dá pra guiar o caminhão. Fica o truque pra vocês. Isso é que eu aprendi no beta. Legal que o fim deles é uma pedra na parede, tá ligado? É pra nego sentar ali e dar de cara com a parede no final. Esse jogo não tem pena dos caminhões que ele spawna. É um jogo muito cruel com o jogador e com os mobs dele. Eita. Dá o dashzinho no final. Não, não, que isso! Caralho, eu vou ter que ser rápido. Vamos lá. Eu vou ter que andar muito rápido aqui agora. Ai, joguinho. Não faça isso comigo, menino. Vamos lá. Na moral. Cara, eu vou ter que andar muito rápido. O bagulho lá na frente tá fechando, tipo, se vocês não entenderam. Eu tô dropando frame, né? Eu não sei o que que tá dropando frame no jogo de caminhão que eu tenho que pular. É a minha placa de vídeo, galera. Pra quem não sabe, a placa de vídeo, ela tem dado treta. Um dos motivos de eu fazer a live é pra poder tentar comprar outra placa de vídeo. Então, se por acaso você tiver 1.080 sobrando aí, ou tiver a derra, acho que faz nada lá. Tá fechando de porra. Ai, meu Deus. Foi um motivo também de não ter tido vídeo ontem. A placa de vídeo morreu temporariamente. Eu consegui ressuscitá-la hoje. Ai, tem pedra no meu caminho! Havia uma pedra no caminho, no caminho é uma pedra. De caminho, pedras vão. E a caminho, pedras irão ter. Não! Eu pulei demais, né? É muito sapo essa porra. Eu gosto muito desse jogo, gente. Eu não sei por quê. Eu me estresse muito, tá ligado? Mas eu gosto bastante dele. Então deve ter vídeo que nem o diabo dele. Inclusive, deve ter um que diabos é dele também. Ai! Eu acho. Eu não sei. Eu vou ver com a empresa. Se eu conseguir algum código pra sortear, eu faço um que diabos é dele. O que diabos é, pra quem não sabe, é uma série do canal onde eu faço a análise do jogo. Tipo, falando sobre tudo do jogo em si. Caminhão que não anda quando eu quero! Ai, ai, ai. Já falei que eu não posso contar com esses caminhão. Esses caminhoneiros pé rapado tão me zoando. Pronto. Eu tenho pra mim que se eu uso... O dashzinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Caralho, tem mais pedra vindo. Não, pedra. Na moral. Eu tenho pra mim que se eu uso isso aqui, eu consigo ir mais longe. Isso é uma parada que eu tava testando. Vamos lá. Em quanto tá o score? 19 mil, cara. Falta 4 mil. Falta 5 mil. Mentira, falta 6 mil. Eu não sei contar. Youtuber, gente. Youtuber. Eu faço... Eu fiz humanas, tá ligado? Eita. Eu acho que eu encaixei num lugar bom, hein? Eu acho que eu encaixei num lugar bom. Não sei se for um lugar tão bom assim agora. Eu tô na dúvida. Você vai conseguir? Não. Não. E você? Eu vou confiar em você, Leck. Não. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Ninguém. Absolutamente. Ninguém. Ninguém conseguiu! Ok. Não basta eu passar do pau na cara. Tem que passar também. Da rampa louca. Que os caminhões são mongol. Sobe, 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 sobe! Eu vou conseguir. Vai, dá bom. Eita! Eita! Nossa, eu cuspi agora. Ai, dinho. Meu microfone novo. Que bom que tem um pop filter. Pop filter, pra quem não sabe, é o paninho que fica na frente. Pra não deixar o microfone pegar o som de... Aquele somzinho de peido que de vez em quando ele quer pegar, tá ligado? Se pegar um pop filter é melhor, na real. Ai, caminhão. Ai, ai, ai. Você consegue, vai. Você é bom. Você é o cara. Aham. Ó o slow motion como me salva. Nossa, tadinho o microfone. Ó o slow motion como me salva. Eu sou o rei da floresta. Floresta. Eu virei o cebolinha. Nossa, que bosta. Ah, tá bom. Vamos lá. 22 mil. Falta pouco. Esse aqui é o último... É a última coisa de... Desse vídeo. Porque eu não sei quantos tem depois. E até aqui eu lembro de eu ter me dado bem no breguete. Ah, olha. Pra lá. Ah, errei o caminhão. Que bom, caminhão! Que você... Tava bem posicionado. Você era um cara muito bom com o V7. Ah, pelo menos... Aí, ó. Cheguei antes de todo mundo. Quero saber. O que eu ganhei de ponto? Nada, basicamente. Ganhei nada. Que fase bosta. Pra dar ponto. Pergunte se eventualmente eu vou ter um timing nesse jogo. No top dele. Um dia, quem sabe. Vou pegar esse caminhão de carro. Ai, menha. Eu dei uma cagada bizarra. Mas eu não vou chegar lá. Ah, eu tentei. Eu tentei. Aqui, ó. No primeiro caminhãozinho. No primeiro caminhãozinho. Não erra, não. Isso, garoto. Eu tinha dado... Eu caguei o jogo hard ali atrás, mas... Tinha ido, tá ligado? Ah, não. So close. You feel so close to me right now. Aí, ó. Airtime. Airtime é show. Airtime é de boa. Vamos ver. Se eu passar por ali nesse negócio, eu devo conseguir. Gente, eu tô bem afiado no joguinho. Vou te falar um negócio, hein. Eu tô melhorando. Eu melhorei muito. Gente, se você pegou, se você acompanhou o negócio lá do vídeo anterior, se você clicou no negócio que tá ali em cima, você vai ver que eu melhorei. Não é possível. Porque eu não... Nossa, eu demorei tanto pra passar esse jogo no alfa dele. Ah, diabo. Ah, ah, ah. Minha cabeça. Ah... Tá. Ok. Não curti. É pra lá que eu tenho que ir? Airtime. Deu bom. Vai, 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 vai. Vai. Tô bem. Ó, até soltei. Vamos ver. Só vai. Só vai, jogo. Só vai. Isso. Vamos lá, ó. Trix. Mais 500. Acho que... Isso, dá pra comprar. Dá pra comprar. Dá pra comprar a habilidade. Unlock. Agora eu tenho o jetpack. Vamos ver. Foi o 3-3 que eu joguei agora, né? Vocês me salvam aí. Ah, o jogo salvou ali pra mim. Tá show. O que o jetpack faz? Nossa senhora. Ele dá um boostzaço. Show. Gostei. Gostei. Já curti. Já curti. Já curti. Fiz a melhor escolha. Na moral. Fiz a melhor escolha. Cadê os caminhões? É o dashzão. Nossa senhora. Melhor combo. Melhor combo. Melhor combo. Melhor combo do joguinho. Já falo. Ó, assina embaixo. Eu agora consigo fazer o bagulho muito mais rápido. Será que eu salvo? Dá pra salvar? Dá pra salvar? Não deu. Foi por pouco. Considerando a situação ali, ia ter sido bem épico. Ah, droga. Eu tenho que pular atrás mesmo. Tem que sair ali pra trás. Pela frente não dá não. Ah, eu errei o caminhão. Ô, eu até concentrei aqui. Eu parei até de falar que era pra não errar o bagulho, tá ligado? Pronto. Acertei. Eita que tem caminhão passando ele mal. Vamos lá. É pra cá, ó. Desce. Desce. Não, não, não. Isso. Ah, moleque, salvei. Que isso, gente. Esse combo é muito roubado. E esse combo do jetpack é roubado. Eu falei que esse negócio ia ser bom. Ué. Tem um caminhãozinho de ré aqui nesse negócio. Eu acho que eu bati de vento em alguma parede atrás. Eita. E não cai do caminhão. Que vacilo. Tentar chegar nesse daqui. Isso. Ó. Ó como é que vai. Ah, moleque. Agora dá até pra fazer speedrun do negócio. Que isso. Jetpack é muito melhor. Seríssimo. Gente. Queria ter tido isso no alfa. Vai, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ó. Ó o boost, gente. Gente, o jetpack é muito roubado. Melhor parada que eu já peguei na minha vida. Nesse jogo. Ai. Ainda assim eu faço cagada. Ah, vou morrer aqui. Tá. Eu não posso dar o jetpack depois desse primeiro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular aqui. E agora eu dou o jetpack. E aqui eu posso só pular o jetpack. Ah, tá. Tá bom. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Já entendi. Aí aqui eu posso dar o jetpack. A gente volta pra esse caminhão. Pula ele aqui. Dá o jetpack de novo. Ó, ó, ó. Ó como é que vai. Porque tem um bagulho gigante caindo do céu. Isso aí eu já sabia. Passei de boa. Tá vendo? Eu tô melhorando. Gente, com jetpack é tão mais fácil. Com jetpack é tão, mas tão, 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 tão mais fácil. Vocês não têm ideia. Eu tava muito surtado querendo jogar esse jogo. Eu queria muito ter acertado logo a placa justamente pra jogar esse jogo. Porque eu não sei porquê. Eu sou masoquista. Só pode. É a única explicação. Porque esse jogo é frustrante. Mas quando você consegue, tá ligado? Ele dá uma sensação boa. Ele dá aquela sensação de... Tá, essa fase eu me empolguei, tá ligado? Eu tô fazendo meada. Não tem problema não. Vai dar bom. Ah, vai dar bom. Até que o outro caminhão empurra o meu. Deu super bom. Deu super... Nossa. Sai. Isso. The thread in the needle. Que isso, gente? Ah, não. Não bate ele, não. Ah! Nossa. Tinha sido uma run tão boa. Tinha sido uma run tão boa, gente. Por que que eu fiz isso comigo mesmo? Aí, ó. Aqui. Vai. Rastiza. Que isso? O caminhão já explodiu. Caminhão, não explode, não. Eu vou dar a volta nisso aqui. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Quase deu bom. Só... Talvez. Eu consigo. You can do it. Bota as mãos para o céu. E torça se acaso tiver. Uma fase que você gostaria de. Passar sem sofrimento. Aqui sim. Ah! Não deu. Nem minha música inspiradora. Eu sou a prova de um bardo, né, gente? Eu sou um bardo vivo. Vocês não sabem mais de nada. Vamos ver. Ah! Eu bati a cabeça! Esse negócio de bater cabeça no pau tá complicado. Não dá, gente. Meu Deus, eu contornei. Prefiro pausar aqui. Aí, ele pulou! Que nem um mongol. Direto no bagulho. Um boneco imbecil! Eu sei, gente. O problema é entre o controle e a cadeira. Já sei. Não precisa falar. Essa fase não tá... Ela não tá sendo feliz pra mim. Essa é uma das fases que eu empaco no jogo. À toa, tá ligado? Eu garanto que tem um jeito mole de fazer ela. Mas não. Eu quero inventar. Tem que ser estiloso. Tem que usar airtime. Tem que pular, tá ligado? Não é assim que a vida funciona, V7. Olha! Eu tentei ser normal agora, jogo. Vamos lá. Ó. Tô tozinho. Tô tozinho. Agora é devagarinho. Vamos ver. Ah! Ih, eu podia ter sentado ali no caminhão e ficado, né? Pode crer. Vou sentar no motorista do caminhão e ficar. Mas eu preciso primeiro passar daqui. Eita! Eu jurava que eu tinha dado a volta pro baixo na moralzinha agora. Ó, sentei no caminhão. Sentei ali e fiquei. Ei! Mas eu tava embaixo, moleque! O jogo não me deixa nem roubar em paz. Tô aqui tentando ser sujo, tá ligado? O jogo... O jogo virou e falou, V7... Você não poderás usar da sujeira! Eu falei, ok! É bom, jogo! Desculpa! Desculpa aí. Só eu mesmo. Falei mais nada. Só aceito. Falei pra vocês. Tem coisas na vida... O que agora eu não consigo pular? Aquele diabo. Dá pra passar aqui? Dá. Dá pra passar por aqui, pelo ladinho? Passa pelo ladinho de verdade. Não me zoa, não. Ah, agora eu tô começando a ficar estressado com essa fase! Vamos lá. Aí não tem caminhão. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado, jogo. Tá. Tá bom. Não vai botar um caminhão, né? Quando eu preciso. Tá bom. O jogo não vai me dar um fudge em caminhão. Eita, que eu cliquei fora. Aí eu... Baa! Tá complicado, gente. Essa fase... Muito na moral. Eu podia adicionar um counter de fail, tá ligado? Tô zen. Vamos lá. Tô zen. Nada bom. Não vai dar bom. Já sei que não tem caminhão. Por que que eu insisto? Tá ligado? Pra que que eu insisto? Aonde eu bati? Me diz. Me dá uma collision box. Please. Porque... Tá complicado aqui. Agora eu bati a cabeça. Tudo bem. Agora foi a burrice minha. Eu não posso usar o jetpack na hora que eu estiver subindo. Porque ele sobe muito, tá ligado? Se eu coloco o jetpack, ele sobe demais. Acho que o salto normal só é a solução. Mas, às vezes, é meio complicado. Tipo aqui. Aí não tem caminhão. Porque os caminhões são burros. E os caminhões não vão pra onde eu quero. Eu tô coçando... Barba! Obrigado. Para de coçar meu nariz. Show. Agora minha barba tá me incomodando. Olha como é que pode. Eu não coço minha barba, tá ligado? Mas ela coça meu nariz. É diferente. Ela é viva. Oh, close call. Tá vendo? Ganhei ali, ó. Um breguete feliz. Eu dei de cara com a árvore. Mais de uma vez. O joguinho tá trolando o V7. O V7 vai ficando irritado. Vai ficando muito puto com o joguinho que estás a jogar. Eu vou querer matar um depois que eu terminar de gravar esse jogo. Ah, rapaz. Não. Não, 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 não. Mentira. Por quê? O que eu fiz? Uma série de saltos muito bem timeados. O V7 ia jogando Cluster Truck. Até que ele teve uma embolia cerebral. Porque tá complicado esse negócio. Não sei nem se tem embolia cerebral nessa altura do campeonato. Mas não tá complicado aqui. Vamos lá. Isso, passa de ladinho. Eu já consigo decorar o salto, né? Tá bom. Ah, eu bati com a cabeça no negócio. Salvou, hein? Salvou. Salvou muito, não. Salvou muito, não. Então, gente. Gente, não deu. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Se eu vou deixar isso tudo no vídeo. Se eu vou cortar. Se eu vou me matar no processo. Se eu vou cometer suicídio. Se eu vou me suicidar a mim mesmo. Eu já não sei, gente. Realmente não sei de mais nada. Vai você. Você é um caminhão justo. Por quê? Por quê? Sério, na moral. O que eu fiz pra você? Eu falei que tem jogo, tem fase em jogo. E que tem fase. Que eu bugo, tá ligado? E que eu não consigo passar. E essa é uma delas. Eu já tô morrendo de vontade de matar um. No jogo. Também, na vida. Não sei. Sobe. E sobe no caminhão. Não vai me cair agora, não. Dá pra passar sem bater? Dá. Dá pra passar. Dá, 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 dá. Meu Deus. Não. Tem um caminhão. Tem um caminhão. Tem um caminhão. Não, 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 isso é mentira. Isso é mentira. Não, 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 não pode ser verdade. O que que eu fiz? Eu já não sei. Não. O negócio épico daquele. O jogo me trular. Por favor. O jogo, eu já tô pedindo. O que que eu tenho que matar? Eu tenho que sacrificar alguém, tá ligado? Pra agradar os deuses do jogo. Eu não sei. É isso a questão. Eu faço. Só me diz o nome. Eu sacrifico um. Não tem problema. Quer que eu sacrifico tonela? A gente sacrifica. Tá de boa. Eu já não aguento mais essa fase. Ó, outro close call do mesmo negócio. Tô pegando a manha já do bagulho, tá ligado? Pelo amor de adim. Pelo amor de adim. Pelo amor de adim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Passamos. Passamos, passamos. Below Freezing ainda. Ainda ganhou atibido. Como é que tem alguém que fez isso em 5 minutos? Segundos. Eu não sei. Eu não sei. Ó, chega. Já deu. Foi a última fase do vídeo. Se você gostou, você quer ver mais Cluster Truck, você quer ver o meu sofrimento, minha angústia, minha falta de vontade de viver nesse mundo, você deixa o seu joinha. Se você gostou pra caramba de um vídeo, compartilha com alguém, com alguém em seu... Com algum... Ah, blá! Vocês entenderam que isso ajuda muito o crescimento aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão, se inscreve aí embaixo, porque tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou o V7, fico por aqui, vejo vocês numa próxima. E fui! Live hoje, meianoite, twitch.tv.com.br. V7TV. Agora sim. Fui! Tchau, tchau, tchau.